X, o que você fez com o Liminha? Deu comida estragada? É, fi, eu não sei, mano, o Liminha, o... Não, o Liminha, ele... O que o Liminha tá fazendo, cara? O Liminha morreu, cara. Aparentemente, aí o Liminha morreu, deixa eu ver aqui, ó. O que aconteceu com o Liminha? O Liminha morreu, porra! Gal, salve! Tudo bem? Ontem foi dia 29 de novembro e você postou sobre a reunião anual do G3X. Nesse mesmo dia, o professor Falento Itou, anotem essa data. Ah, acordou. Eu anotei 29 de novembro. Nossa! Existe um mundo. Ó, acordou. G3... Tá com gases o Liminha. Não, então, tribo fofô. O Liminha tá... Provavelmente aí o Liminha tá com gases, né? E aí ele tá tirando os gases aí do corpo.